Bom dia, gente! Vamos mostrar pra vocês que a casa está toda arrumada, toda limpinha, pro dia do Natal. Aqui eu fiz outro pinheiro, aí eu fiquei com dois pinheiros aqui, um e lá o outro. Aqui eu fiz outro pinheiro. E aqui. 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 Um beijo a todos. Um Natal maravilhoso. Obrigada por assistir esse vídeo. E até o próximo. Beijos, gente.